Terão saído furados os planos de Kim Jong-un de homenagear o avô fundador da Coreia do Norte com o lançamento de um míssil balístico. De acordo com responsáveis sul-coreanos da Comissão de Reunificação, Pyongyang terá atentado, integrado nas celebrações do chamado Dia do Sol, o lançamento de um míssil do tipo Musudan, com alcance estimado de até 4 mil quilómetros. O porta-voz da Comissão Sul-coreana de Reunificação lembrou que já em março Kim Jong-un dera ordens para que fossem realizados exercícios militares adicionais, incluindo testes de mísseis. Jong-un-hi relaciona este lançamento com essas instruções e sugere que a Coreia do Norte parece estar a querer promover duas caras. Para o exterior, determinação em resistir às chances internacionais, internamente fortalecer a imagem de Kim Jong-un em vésperas do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, previsto para o início de maio. Esta sexta-feira, contudo, foi dia de celebrar Kim Il-sung, o avô do atual líder norte-coreano e fundador da Coreia do Norte.